O Pato e Guarapuava fizeram o jogo da 12ª rodada no Dolivar Lavarda, mas para o Pato oitavo jogo na competição em função das partidas remarcadas na Série Ouro. No início, pressão do Pato em busca do gol, mas aos poucos o Guarapuava foi criando grandes chances. O time que voltou para a elite do futsal nesta temporada pecou nas finalizações e quando conseguiu acertar o gol ela foi na trave. Samuca no lado do Pato era o mais agudo nas finalizações, tanto que na jogada de Cabriuva e André o camisa 6 recebeu para fazer 1x0 o Pato. O gol animou o Pato, mas o primeiro tempo fechou em 1x0. Na segunda etapa, jogo aberto em muitas finalizações. Os goleiros tiveram que trabalhar. No escanteio, Bolívar mandou mais uma na trave do Pato. Não era o dia do Guarapuava. Thiago Gaúcho mandou essa também na trave. E quando Luciano foi lançado na esquerda, a bola para Samuca com gol aberto para fazer 2x0. Alívio para o torcedor. E a insistência do Cade deu resultado. No chute de Negueba, Leozinho aproveitou o rebote e descontou 2x1. E o Guarapuava teve a chance do empate, mas não conseguiu. Final, Pato Futsal 2, Guarapuava 1. O Pato sobe para o quinto lugar na tabela, enquanto o Guarapuava segue em oitavo.